Yuji Itadori pode sim vencer o Sukuna em Jujutsu Kaisan A luta entre Yuji e Sukuna finalmente começou, mas ainda é muito cedo pra decidir se ele vence ou não do Sukuna Como sabemos, Itadori ainda pode ter um fragmento de energia amassada do Sukuna dentro dele E isso pode dar a ele uma vantagem na luta Como vimos, quando Goji usou sua técnica roxo contra o Sukuna Ele também estava no alcance do alvo, mas mesmo assim recebeu um dano menor do que a quantidade infligida no Sukuna Então, aplicando essa lógica na luta entre Yuji e Sukuna, tem uma chance do Yuji receber menos dano do Sukuna Porque a energia amassada do próprio ainda permanece no Itadori Tendo a resistência para se manter firme ou até mesmo evoluir em um ponto em que derrote o Sukuna